Olá, torcida Chavante! Está começando o nosso Raio X e o convidado de hoje é o nosso camisa 1, o goleiro Rafael Martins, que vai responder algumas perguntas aí que vocês enviaram nos nossos stories do Instagram. E aí, Rafa, está preparado? Preparadíssimo para poder responder a torcida a responder... Ai, meu Deus do céu! Não tem problema! Não tem problema, essa é a hora que eu corto na edição e passo para aquela câmera. Aí, eu peguei leve contigo, fiz uma seleção bem boa aí, ó. A primeira pergunta é do Roberto Baldez. Onde iniciou a carreira e com qual idade? Eu iniciei no Curitiba, iniciei com 13 anos. Eu estou no Curitiba desde 2006. E esse ano eu tive a oportunidade de ser emprestado. e graças a Deus ser emprestado aqui para o Brasil, né? E estou conseguindo fazer grandes jogos e poder ajudar o Brasil de pronto. Ótimo! A segunda pergunta é do Bernardo Carvalho. Em qual goleiro se inspirou para começar a carreira? Eu trabalhei com o Vanderlei, que está no Grêmio agora, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Então, é um grande atleta, é nele que eu inspiro, né? Claro que tem outros, tem o Marcos, que parou, mas o hoje que está atualmente jogando seria o Vanderlei. O Francisco Araújo perguntou, qual o seu time do coração, time da infância? Tirando o Brasil, claro. Claro que é o Brasil, né? Mas eu nunca tive um time de infância, né? Então, hoje eu sou o torcedor do Brasil, hoje eu sou o torcedor chamando. Tá, foi convincente. O Lucas Albernaz pergunta, quando tu descobriu que tinha talento no gol? Quando eu descobri, quando me colocaram na linha e meu pai viu que eu era muito ruim, me colocaram no gol. É uma boa descoberta, né? Sempre assim, né? Mas aí teu pai te forçou, foi uma coisa natural? Aí meu pai levou para o gol, comecei a trabalhar, né? Contra a hora de goleira, ele viu que eu tinha talento e falou, é aí teu lugar. Mas era um sonho teu ou era um sonho do teu pai? Foi uma coisa natural? Na verdade, era um sonho do meu pai. Meu pai tentou, né? Meu avô não deu oportunidade para ele levar em nenhum time. Então, meu pai levou para fazer essa peneira de jogar na linha. Não deu certo. Aí ele falou, vai para o gol que vamos ver se vai dar certo. Ele deu certo hoje. É, vai tentar alguma coisa? Então tá. O Lucas Ruiz, qual a sua defesa preferida? Pelo incrível que pareça, foi a defesa do Juventude. É mesmo? Pelo incrível que pareça. É, eu acho que ele está puxando um saquinho lá. Não, esse clube é apaixonante, eu te entendo, eu te entendo. A Marina Kruger perguntou, qual foi a tua defesa mais difícil? A defesa mais difícil foi do Juventude. Na minha carreira inteira foi do Juventude, pela situação do jogo que estava acontecendo e a gente estava ganhando, né? Então, foram os últimos minutos ali, eu consegui fazer a defesa e consegui ajudar a equipe a conseguir a vitória. Foi uma baita defesa. E agora a gente tem uma perguntinha um tanto quanto especial. O Lázaro, que foi teu companheiro aqui, o nosso zagueiro, ele perguntou, Na resenha entre os jogadores, por que o seu apelido é gato? Não, né? Não, é porque eles estavam falando, né? Negócio de animais e minha avó me contava, quando era criança, me contava uma coisa que eles deram risada e falaram que o gato, ele quando vai morrer, ele vai morrer longe. E eu, né? Na inocência, contei isso pra eles. E eles deram risada, né? Numa viagem nossa e ficou esse apelido, o gato, né? Até que é bom, né? Às vezes o gato vai fazer a defesa, né? Então tem tudo a ver ali. É, normalmente chamam, né? Goleiro do gato, é. O André Ricardo da Silveira pergunta, qual é a maior qualidade que o goleiro precisa ter pra ajudar o time? Eu acho que tem várias, né? Tem a questão técnica, questão tática. Então é uma mistura de tudo. Você tem que estar completo em tudo pra poder ajudar a equipe. O Cássio Browner, qual é a importância para os goleiros de saber jogar com os pés? Tem muita importância, né? Eu tô adquirindo isso aqui esse ano, né? Eu não tinha isso aqui. Claro que eu trabalhava no Curitiba, mas jogando não. É uma importância, até porque às vezes o time precisa de um desafogo e acaba tocando pra nós, a gente poder ajudar. Então é muito importante o goleiro estar sabendo jogar com os pés. Ótimo. Ednei Ferreira, qual o conselho que tu dá para os mais jovens, para chegar aonde tu chegou? Eu olhava muito os goleiros mais velhos, como o Vanderlei, o Edson Basso, trabalhei para poder pegar a experiência. Hoje a gente tem um grande exemplo aqui, que é o Martini. Eu mesmo pego de exemplo ele para me aprender. É isso que eu passo para o Davi e o Marcelo, né? Aprenda com ele, porque ele esteve ali dentro, ele já conquistou muita coisa, né? E como eu, da idade que eu tô jogando, já tô aprendendo com ele, imagina os meninos, né? Então é esse o conselho que eu passo para eles. Show. Leonardo Isidório, qual a contribuição do nosso preparador Alex Lessa até agora na tua carreira? Foi um dos melhores treinadores que eu peguei. Eu peguei dois, né? Peguei o que trabalhei no Curitiba, foi o que me passou, né? Que me tratou como filho. E hoje o Alex, né? Eu me admirei porque eu não esperava ele como pessoa, né? Né? Caráter, é tudo. Então, o que vem acontecendo no Brasil já, né? De hoje, de goleiro que tá destacando, tudo é pelo Alex, né? O trabalho dele, né? Às vezes ele tá por trás e ninguém vê. Mas é o trabalho que o Alex vem fazendo já há tempo, né? Vem dando resultado aí de campo. É, isso é uma coisa que a gente até comenta bastante, né? O Alex tem feito um trabalho incrível nesses últimos anos aqui no Brasil. Isso tem uma coisa que a gente tá muito bem, já faz tempo é de goleiro, né? Isso aí não tem... E hoje a gente tem o Isaís, né? Que é um menino que veio da base, que também, né? Tem muito a aprender. E tem o Martini, que tá junto com nós aí. Então, a equipe de goleiro tá bem fortalecida, bem qualificada pra que a gente possa ajudar o Brasil. Não é que eu tô com medo na hora que eu virar, que eu bater a perna nela aqui, entendeu? Não, tem que me dar de novo, porra, 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 porra. Alisson Correia perguntou, qual a sensação de carregar o peso dessa camisa, que já foi de Martini, Luiz Miller, Pitol, Feijão, Cadu? Nossa, essa responsabilidade é muito grande, né? De vestir essa camisa. Quando eu me apresentei aqui, o Alex me contou um pouquinho da história, né? Eu sabia também que grandes goleiros passaram por aqui. Graças a Deus, Deus abriu essa porta pra mim, né? Sou muito grato ao Brasil por tudo que eles vêm me fazendo, a porta que eles me abriram, a oportunidade que estão me dando. Então, a responsabilidade está do que é grande, né? E eu venho trabalhando dia a dia pra que possa estar trabalhando em altura aos goleiros que passaram por aqui. O Arthur Costa fez uma charada aqui pra ti, ó. O que é melhor? Ganhar de 2x1 e fazer dois milagres ou ganhar de 1x0 sem nenhuma defesa mágica? Bom, olha, eu penso em coletivo, né? Eu acho que não adianta eu também fazer várias defesas no meu time perder. Eu prefiro que não chegue bola, mas que a nossa equipe saia vitoriosa, até porque os 3 pontos são mais importantes do que 2 defesas a mim. Ótimo. O Matheus Porto, agora nós vamos pra última, tá? O Matheus Porto mandou um agradecimento. Agora eu gostaria de te fazer uma pergunta, né? Eu acredito que receber esse carinho da torcida seja uma das maiores retribuições, né? Como é pra ti, nesses teus anos de carreira, tem alguma história interessante de algum torcedor que te marcou? Ou até aqui no clube, né? Infelizmente a gente não tá tendo esse contato mais aqui com a torcida, né? Mas como é pra ti, sabendo, né? Vendo aqui fora essa recepção da torcida, como é essa questão pra ti? Eu nunca tive um carinho, né? Que eu tô tendo aqui, até porque eu falei, no Curitiba eu não joguei muito, porque eu tive muitas lesões lá, né? Então eu não tive tanta oportunidade. O carinho que eles estão me dando aqui é o que eu falei. A oportunidade que eles estão me dando aqui, eles me abraçaram, né? Então isso não tem preço que pague, né? Tô muito feliz pelo carinho, né? Agradeço a ele, né? Por ele ter falado isso em mim. E depender de mim, né? A hora que eu colocar a camisa entrar em campo, eu vou dar meu máximo pra poder ajudar meus companheiros, poder ajudar o Brasil. O nosso objetivo é colocar o Brasil lá em cima. Então eu vou dar meu máximo pra poder a gente conseguir esse objetivo. Legal! Então agora eu vou só te pedir, Rafa, pra mandar aí um recado pra torcida, agradecer. Tá sendo o nosso primeiro Raio X, né? Foi o nosso primeiro convidado. A gente recebeu bastante perguntas. Inclusive, a gente aqui da equipe agradece, né? Pelas inúmeras perguntas que chegaram. Umas muito interessantes. Claro que pelo tempo, nem todas a gente conseguiu pegar. Mas eu queria então que tu mandasse agora um recadinho final aí pra torcida que vai nos assistir. Até pelo chat dizer também que tu recebe muita mensagem. É bem legal, assim, esse retorno da torcida. Então retribui aí o carinho dessa torcida maravilhosa. Quero agradecer pelo carinho de vocês, né? Tô muito feliz de estar vestindo essa camisa, né? Tô feliz de estar ajudando a equipe, ajudando o clube a tentar fazer uma história diferente aqui dentro. E esse é o pensamento, né? Botar o Brasil lá em cima. Claro que muitas pessoas de fora duvidam, mas eu acho que a gente tem que crer. E aqui dentro a gente tem que crer nisso. Então, na hora que eu estiver ali dentro, pode ter certeza que eu tô honrando essa camisa. Vou dar meu máximo pra que eu possa ajudar a equipe e ajudar o Brasil. É isso então. Valeu, Rafa. Obrigado. Estamos testados, podemos nos cumprimentar. A gente fica por aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado. E logo mais tem outro Raio X com mais alguém que a gente vai sortear. Fiquem ligados nas nossas redes, porque vai ser por lá que vocês vão poder enviar as perguntas pro próximo jogador. E até a próxima. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Fiquem ligados.